Oi pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo que eu jamais esperaria estar gravando esse ano, mas agora que já fazem 16 ou 17 dias, eu me sinto mais à vontade de vir aqui e contar para vocês, conversar sobre tudo que aconteceu na minha vida, então a minha avó faleceu, a minha avó que era minha mãe, vó só no papel, eu já chorei tudo que eu tinha que chorar, por isso que eu acho que hoje é um dia bom, porque eu tô bem, não chorei, então acho que dá para conversar, mas vocês que me acompanharam aqui nesse canal, desde 2000 e lá bolinha, sabe que eu comecei naquele quartinho rosa na casa da minha avó, e eu estava, nem sei como que eu começo esse vídeo, porque eu sinto uma saudade dela, gente, vocês não tem noção da saudade que eu sinto, mas vocês, vocês assim, sem palavras, porque vocês falam que eu ajudo muito vocês, mas vocês não tem ideia do quanto vocês estão me ajudando com as palavras, ou quem passou por isso, dizendo como passa, enfim, me dando um apoio geral, e eu quero agradecer a vocês por isso. Eu ainda tô meio aérea com tudo que aconteceu, porque ela não tava doente, ela tava ótima, aliás, ela tinha acabado de fazer uns exames para fazer implante de dentista e tava tudo ok, tudo perfeito, ela ia fazer um implante numa quarta-feira de dentinhos, e a gente conversou numa quinta-feira anterior, por telefone, a gente conversou muito no telefone, já fazia uns 10 dias que eu tinha ido lá, e quando eu fui lá a última vez, a gente comeu jabuticaba, porque eu sei que ela ama jabuticaba, foi... Desculpa. Eu falei que eu não ia chorar, mas ela ama jabuticaba, e foi um momento de despedida, sem eu saber que era uma despedida. É aquela frase, né? Viva! Como se tudo fosse uma despedida, porque é... A gente nunca sabe qual é o último abraço, o último Natal... É... Todos os Natais eu passei com ela, mesmo casada, eu fazia questão de ir lá, mesmo ela não querendo fazer ceia, nem nada, a gente fazia uma juntinha minimalista ali com o meu pai, Então eu sempre fiz questão, desde que eu saí de casa, de passar o Natal com eles, porque eu nunca sabia qual era o último. Quando eu saí de casa, há 5 anos atrás, pra viver sozinha, aprender, né, a vida... Eu tive muita dificuldade no primeiro e no segundo ano de fazer esse desvínculo com ela, mas depois de 5 anos eu já tava melhor. Sabe quando você volta pra casa dos pais, depois que você tem sua casa, e aí você sente que já não é mais a sua casa, né? No primeiro ano eu sentia que ainda era minha casa, meu refúgio, meu canto seguro. Mas enfim, voltando... É... Passou aí o carnaval, a gente foi lá, eu levei as jabuticabas que meu pai colheu pra gente, a gente chupou jabuticaba ali junto, ficamos um pouco ali com ela, e tava tudo ok. Eu lembro de dar um abraço nela antes de ir embora, lembro de dar o tchau no portão e olhar do carro, e foi a última vez. Passados, assim, uns 10 dias, eu tava com ela na minha cabeça, sempre parecia que era um negócio assim, sabe? Ela na minha cabeça, né, uma semana inteira, preciso ver minha avó, preciso ver minha avó, que é minha mãe, né? Preciso ver minha mãe, preciso ver minha mãe, essa semana, nossa, já faz uns 10 dias que eu não vou lá. E eu tive muito trabalho amontoado nesses dias, eu não consegui. Aí eu liguei pra ela na quinta-feira, a gente teve a ligação mais longa que a gente já teve, acho que foi 20 minutos. Eu tirei até um print dessa ligação pra guardar pra sempre. Porque a gente até desativou o telefone, então, tipo, nem tem mais o número. Depois de 30 anos de vivência minha, com o mesmo telefone da casa. Tá estranho. E a gente teve um longo papo sobre bisnetos, sobre como tinha sido que eu tava fazendo um tratamento, como tava, eu tinha ido no médico. E aí a gente falou de nomes, ela deu opinião do nome, queria acrescentar um nome no nome. Eu falei que não, pelo amor de Deus, com o nome composto, já basta eu por sua causa e eu só uso um, que é Mariana e Carolina. E ela deu risada. A gente começou a conversar da vida ali, das coisas, das novidades. E falamos um pouquinho do Luca, né, que tinha ido lá aquela semana, ela contando. Enfim, nós tivemos um papo longo. E aí eu fui trabalhar, e isso numa quinta-feira. Aí passou sexta, sábado, domingo. No domingo, o meu pai me mandou uma mensagem no WhatsApp. Se eu estava aqui, eu falei que sim. Quando ele fala tá aí, é porque eu sei que a coisa tá pegando fogo em alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. E aí ele falou, olha, eu acabei de ir lá na casa da avó, né, que ele fala avó pra mim, a mãe dele, né. Eu acabei de ir lá na casa da avó, ela tá meio confusa, meio aérea, ela não tava assim antes. Foi agora, assim, tipo hoje. Ela tá bem estranha. Eu vou falar pra você ligar amanhã de manhã lá, porque eu vou trabalhar amanhã. Eu vou pra Campinas, ele trabalha aqui logo cedo. Mas eu vou passar lá. Ainda vê e tal, se tá tudo bem. Mas ela tava aérea no sentido de responder coisa que não fazia sentido. Por exemplo, ela saiu sem roupa do banheiro, falando que estava com roupa, que a calça tava com ela, ela não tava de calça. E aí a gente falou, pensou, primeiramente, que podia ser um delírio de idoso, que às vezes acontece. Principalmente ela, que tava com 83, mas ela tava com uma saúde de ferro, ela sempre fez tudo, muito ativa, muito estranho, né. Poderia ser uma infecção, né, a gente pensando. Às vezes a infecção urinária dá uns delírios, então a gente meio que, a gente ficou pensando assim pelo telefone. Eu falei, nossa, mas ela tava bem quinta-feira, tava ótima no telefone, falando comigo normalmente. Aí tá, eu senti que eu não deveria ligar na segunda-feira de manhã, eu tinha que ligar ali. Ali, quando meu pai desligou, eu fui ligar pra ela. Falei, não, se ele tá falando que ela tá confusa, meu coração falava, liga, liga porque tem alguma coisa. Aí eu liguei, ela atendeu, e naquele momento, o primeiro pensamento foi, eu não tô falando com a minha avó. Eu não tô falando com ela, ela não tá ali. Foi esse sentimento, ela não falava nada com nada. Ela sabia o meu nome, sabia quem eu era, tava falando comigo. Ela ia e voltava, na consciência, ia e voltava. Eu sabia que ela tinha o dentista na quarta. E eu falei, mãe, que horas que eu sou dentista quarta-feira? E ela respondia, dentista? Eu tenho dentista. Eu falei, mas que horas que é? E ela, eu não sei, vou ver. E não ia, e ficava no telefone. E aí falava que ia desligar a televisão. E não desligava, e falava que tinha desligado, mas eu escutava a TV ligada. Então ela ficava nessas estranhas crases. E aí eu pensei, bom, eu vou ligar pro meu pai lá, porque realmente a coisa tá feia. E eu falei, mãe, amanhã de manhã eu tô indo pra aí. Na segunda. E ela, tá, tá bom. Eu falei, então tá bom, amanhã eu ligo pra senhora, tá? Vou desligar. Tchau. E ela não desligava o telefone. Ela não desligava o telefone. Eu ficava, mãe, põe no gancho. E ela não desligava o telefone. Aí ela falou, Mariane, para de encher o saco. Uma hora ela soltou uma dessa. Eu falei, mãe, mas é só pôr no gancho, põe no gancho o telefone. E eu percebi que ela não colocava no gancho o telefone. E ela ficava com o telefone, sem falar nada, silêncio. Aí eu falei, mãe, tchau. Eu ia desligar pra falar pro meu pai. E ela disse, tchau. Essa foi a última coisa que ela me falou que eu ouvi. E é estranho, porque naquele momento que eu desliguei, mesmo sabendo que o telefone tava fora do gancho, eu ia avisar o meu pai que morava nos quarteirões de lá. Eu tive aquela leve impressão que era a última ligação. E ela me falou, tchau. Parecia que foi a última ligação. Na semana anterior, na sexta, eu tive um pensamento criativo do nada durante meu dia. que eu estava em cima do túmulo, do nosso túmulo, que a gente tem lá na cidade de Itapira. E com aquela musiquinha de um pombo escurro, uma coisa assim. E eu fechava os olhos e sentia o vento e eu tava sentada no nosso túmulo. E ela, na minha cabeça, a semana inteira. E eu liguei pro meu pai. Aí eu liguei pro meu pai e falei, olha, você vai lá. Porque ela deixou o telefone fora do gancho, tá? Aérea. E aí, você vai ter que pôr o telefone lá, porque eu não vou conseguir ligar amanhã. E amanhã de manhã eu tô saindo daqui, eu vou pra lá. Eu vou pra lá ver o que ela tem. Mas leva ela no hospital, não sei o que tá acontecendo. Aí meu pai foi lá. Aí chegou lá, ele mandou um áudio pra mim no WhatsApp. E falou, olha, eu tô aqui. A avó tava de pé, suando na frente da televisão. Tentando desligar a televisão por trás. Coisa que ela nunca fez. O controle. E o telefone pendurado fora do gancho. Totalmente aérea. Totalmente fora da curva. Da realidade. E aí ela não queria ir pro hospital. Aí meu pai começou a ameaçar ela, falando, eu vou chamar o Samuel. Ela sempre odiou o hospital. Eu não vou, para, não sei o que. Aí ela aceitou. Aí ela não conseguia se vestir. Tanto que ela chegou no hospital com três calcinhas. Pra vocês derem uma noção. Três calcinhas. Que ela era pra mim. Aí, chegando lá, meu pai deixou ela lá. Como ele tava cuidando do Luca. Ele teve que voltar. Porque a Roberta estava nesse plantão do hospital. Minha madrasta é enfermeira. A Roberta. E ela ligou pro meu pai. E falou, traz ela aqui. Que eu já pego ela aqui no canto. E subo. De cadeira de rodas. A gente faz uma tomografia amanhã de manhã. Deixa ela aqui no soro. Observação. Enfim. Aí minha madrasta pegou ela lá na porta do hospital. Isso era dez da noite. A minha madrasta saiu do plantão. Seis da manhã. E meu pai voltou. E aí meu pai falou, ó. Deixei lá. A Roberta pegou ela. E vamos ver, né. O que vai dar amanhã. Vamos fazer uma tomo e tal. Dormi. Dormi. Cinco e meia da manhã. O telefone toca. Aquela. Horário, né. A gente até respira. E olhei. Falei, meu Deus. Aconteceu. Uma tragédia, né. Aí eu atendi. E meu pai já falou. Bom dia. Cinco e meia da manhã. É o seguinte. A avó foi entubada. Aí eu. A avó foi entubada. E deu uma parada nela. Durante a madrugada. Fez. Ficaram vinte minutos. Fazendo umas manobras. Atrás de outras manobras. Que ela foi muito forte. E agora ela tá estável. Mas assim. Só pode ter visita na UTI. Porque ela está na UTI intensiva. E só pode às quatro da tarde. E oito da noite. E isso era cinco e meia da manhã. Aí. Eu vou contar depois pra vocês. O que ela teve. Só quero desenrolar. O meu lado do meu pai. E depois eu conto. O que minha madrasta disse. Que aconteceu. Cinco e meia. Eu. Já não consegui mais dormir. Eu não parei quieta em casa. Eu fui tomar um banho. Coisa que eu nunca fiz de manhã. Eu fui pra cozinha. Eu fui fazer minhas coisas. Aí eu falei com o Rodrigo. Eu quero buscar pão. Isso já era oito da manhã. Do nada. Nunca quero buscar pão. Nunca quero buscar pão. Tipo. Ele entendeu que eu tava fugindo. Assim. Uma fuga. Psicológica. Eu preciso fazer alguma coisa. Até chegar uma hora da tarde. Pra eu poder ir pra Itapira. Visitar ela tarde. Eu não ia conseguir trabalhar também. Enfim. Aí eu cheguei na padaria. Isso era umas oito. Umas oito horas. Quando o moço falou. Quantos pães a senhora quer. E o Rodrigo do meu lado. Eu senti um negócio. Eu senti um negócio. Horroroso. Uma vontade de chorar. Imensa. Descomunal. Que eu queria gritar. E eu olhava pra padaria. Eu falava. Gente. Eu vou chorar aqui. É. Eu vou chorar aqui. Eu vou. Eu tenho um treco. Aí nisso. Eu não conseguia falar. Porque se eu abrisse a boca. Eu ia me esbaldar de chorar. Aí o Rodrigo falou. Seis pães. Aí eu falei. Graças a Deus. Ele falou. Cheguei em casa. Com esse sentimento. Horrível. Eu já tava rezando pra ela. Me espera. Por favor. Me espera. Por favor. Me deixa despedir. Na minha cabeça. A minha avó tinha voltado. De uma parada cardíaca. Pra despedir de mim. E aí. Chegando em casa. Eu passando pão na manteiga. 8h40. O hospital liga. E fala. Queremos um familiar aqui. Que o médico quer conversar. Na minha cabeça. Deu outra parada. Meu Deus. E eles não falam por telefone. E agora. Deve querer saber da família. Se vai querer reverter ou não. Da próxima. Aí eu liguei pro meu pai. E aí meu pai falou. Então a vó faleceu. Porque esse é o código. A Roberta tinha saído às seis do plantão. E ela disse que se falassem isso, isso, isso. É porque a vó faleceu. Naquele momento. Eu. Meu chão não existia mais. Eu dei uns gritos. Porque ela não tinha me esperado. Eu queria que ela tivesse me esperado. Pra falar tchau. Pra ver ela viva. O suspirinho dela. Não sei. Eu só queria ver ela. E o Rodrigo veio. Me abraçou. Eu comecei a chorar. Ela não me esperou. Ela não me esperou. Ela não me esperou. Ela não me esperou. Ela foi. Não me esperou. Eu só podia ir às quatro. Senão eu ia antes. Mas era a regra. Aí. E já no caminho de Jaguaruna. Meu pai liga pra confirmar mesmo. Já indo pra Itapira. A hora que tá vendo Jaguaruna. Ele liga. Olha. Acabei de sair daqui. A avó realmente faleceu. A avó realmente faleceu. Agora eu tenho que ir atrás da liberação do corpo. Eu tenho que ir na planerária. Você tá vindo pra cá. Agora você chega. Você me liga. Enfim. Vamos encontrar aqui. E fazer as coisas. Aí eu cheguei na casa dela. Meu pai já tava lá. Eu escolhi a roupinha. Eu escolhi a roupa. Mas ainda não tava assim. Sabe. Acreditando que aquilo tinha acontecido. Porque ela tava ótima. Aí eu fui. Isso não. Eu escolhi a roupinha dela. Eu até tava. Ali é. Tentando me concentrar. Conversando sabe. Assim. Mentalmente com ela. Nossa. Eu vou escolher essa aqui. Que você sempre gostou. Tentei escolher o amarelo. Que era a sua preferida. Mas. As flores amarelas. Que eram as preferidas dela. Mas. Eu não achei a roupa amarela. Aí eu. Peguei uma branca. Que ela usava bastante. De rendas. Já imaginando. O caixão todo branquinho. Ali. Sei lá. Peguei um tercinho. Uma calça. Mas eu desabei mesmo. Quando eu abri a geladeira. Quando eu abri a geladeira. E vi toda aquela comidinha feita. O arroz. O feijão. A carninha. Aí eu pensei. Nossa. Nunca mais. Nunca mais. Eu vou experimentar a sua comida. Desculpa. Eu achei que eu já tava bem. Pra falar. A gente nunca vai tá né. Enfim. Eu desabei ali na geladeira. É. E. Seguimos. Fazendo a burocracia. Toda. Do velório. Que assim. As três horas da tarde. O dia. Ela faleceu. As oito da manhã. E foi o horário que eu senti aquilo. Na padaria. Depois tudo fez sentido pra mim. Aí eu falei pra Ro. Eu falei. Ô. Minha madrasta. Ela tinha uma aliança. No casamento dela. Deve estar lá nos pretenses do hospital. Ela sempre usava. Nunca tirava. E eu tenho outro par. Que eu usava com ela. Só que quando eu casei. Eu tirei né. O uso com meu marido. Aí ela falou. Marília eu saia. Seis da manhã. É. O que. Eles. Eles devolvem. Sempre. Depois. Numa sacolinha. Os pretenses. O óculos. Enfim. Eu fui lavar a louça. De uns copos. Que a gente bebeu água né. Na casa. E eu. Lavando a louça. Eu olhei pro mármore. Aí gente. O que é isso? Era a aliança dela. Ela deixou ali. Deixou. Não sei se no momento de delírio. Ela tirou. Mas é como se ela soubesse. Não sei. Eu acho que não. Nem sabia que ia pra morrer. Agora eu vou falar. O que aconteceu. Ela chegou no hospital. Agora é o relato da minha madraça. Que tava lá. A enfermeira. A madraça e a enfermeira ali. Da equipe chefe. E ela chegou toda meio confusinha. Respondendo as perguntas. E. Ela respondia. E voltava né. Quanto não é essa senhora tem? Ai tem um. Sendo que ela tem dois. Ela sabia que minha madrasta. Quem ela era. Mas não sabia o que ela tava fazendo lá. Sendo que ela sabe. Que ela trabalha ali no hospital. E aí. Aí ela diz. Ah. Carol. Eu coloquei uma mantinha nela. Porque ela tava reclamando de frio. Por causa do ar condicionado. Ela até falou. Ai que gostoso. Uma mantinha. E aí. Eu fui trabalhar. Nos outros leitos. E aí. Eu voltei. Ela tava suando bastante. Eu percebi que ela tava com um pico de febre. E aí. Eu falei. Quer saber? Eu vou fazer um teste de covid. E aí. O teste positivou. Positivou o covid. Ela já era vacinada. Mas. Teve. Tudo ali foi explicado. O delírio dela. Porque ela teve um edema pulmonar. É. Positivou o covid. E não positivar o covid. Foi uma questão de três ou duas horinhas. Dali. Do positivo. É. Que ela teve uma parada cardíaca. E minha madrasta até falou. Eu ia dormir. Ela quer saber. Eu vou dar uma olhadinha nela de novo. Porque a gente. Ela explicou pro médico. O médico colocou aquele de pirona. Sei lá. Os remédios pra covid. Pra febre. E que aí. Na manhã seguinte. Vão fazer. Os outros exames. Aí. Quando ela foi olhar minha avó novamente. Minha avó tava. Espelinho. Muito líquido. Pela boca. Muito líquido. Pela boca. E aí. Ela falou. Parada. E já. O alarme tocou. Todo mundo vai. É. Como ela já tava com acesso. Já foi mais prático. Colocar um sedativo. Pra entubar. E o pessoal. Aspirando. E eu acho que foi uma das piores noites mais traumáticas no plantão da minha madrasta. Porque ela tava reanimando a própria sogra. E diz ela que. Ela fez assim. Muito. Muito esforço. Que ela não sabe de onde saiu aquela energia. De montar né. Em cima. E vamos. Você vai sobreviver. Você vai voltar. E era gente ali. Aspirando o líquido. De repente. Começou a voltar sangue. E. Entubaram. E ela. Na massagem. Outro. Sei lá o que. Fazendo o acesso né. Dos medicamentos. minutos. E. Foram. Bons minutos. De manobras e manobras e manobras. Até ela voltar. Até o coração voltar. E a equipe tava transtornada. Porque nunca viu um positivo de covid. Numa escala de sintomas. Evoluir. Tão rápido. Em questão de uma hora e meia. De um positivo. E de repente. Uma parada cardíaca. Depois tá entubada. Enfim. Isso foi. Três e meia da manhã. Quatro e vinte. Por aí. É. Que aconteceu tudo isso. Esse auê. E. Aí. A minha madraça saiu do plantão. Às seis da manhã. Minha avó já tava na UTI. Fui entubada. É. É. Ela. Disse pra mim. Olha. A sua avó. Minha mãe. Ela tava. Dormindo. Porque sedaram ela. Antes de entubar. E ela tava sedada também. Durante todo esse tempo. Até ela falecer. Então. Ela morreu dormindo. É. Não sentiu dor. Assim. Digamos né. Pra confortar a gente. É. Como ela saiu às seis da manhã. Ela disse que não ia ter. Energia. Pra. Reanimar. Se acontecesse de novo. Então. Ela não ficou. Ela falou. Ela pensou. Eu preciso de uma equipe mais descansada. Eu preciso voltar pra casa. E. Foi aí que às oito. Da manhã. Minha avó. Ela. Resolveu fazer sua passagem. Da terra. Pro. Mundo. Espiritual. Provavelmente. Ela nem estava mais ali. Porque já no telefone. Eu já não sentia mais ela. Aquele fato da. Daquela semana. Ela tá na minha cabeça. É como se estivessem avisando. Olha. É. Tá chegando. A minha avó sempre quis. Eu meio que parei. Ali na porta. Olhei pro rostinho dela. Assim. De longe. Porque eu não conseguia acreditar. Que tudo foi muito rápido. Eu não conseguia acreditar que ela tava ali. Que chegou aquela hora de ver ela ali. Eu nunca tinha passado por um luto. É o meu primeiro luto. De uma pessoa próxima. É o meu primeiro luto. Eu tive um vô. Mas eu não tive um vínculo com ele. Que ele faleceu. Quando eu tinha 10 anos. Eu não tinha. Um vínculo emocional. Assim. Eu vi ele poucas vezes. Mas o meu primeiro luto. Luto de mãe. Pai. Irmão. Pessoas próximas. Foi o primeiro. Com 30 anos. E aí. Eu vi ela ali. No velório. No caixão. Com as flores brancas. E tinha vasos amarelos. E eu falei pro meu pai. Foi você que escolheu? Ele disse não. A funerária pega aleatória. Eu falei. Porque eram as preferidas dela. E assim que eu botei a mão na cabeça dela. E nas mãozinhas dela. Eu senti uma paz muito grande. Muito grande. Muito. Foi como se ela me desse um sopro. Um oxigênio. Assim. Do tipo. Tá tudo bem minha filha. Tá tudo bem. A saudade fere os dois mundos. Mas tá tudo bem. Só chegou a hora mesmo. É. Foi assim. Um tempo muito. Conometrado. Se vocês forem ver. Porque ela me criou. Desde que eu nasci. Mesmo. De sair do hospital. Até a casa dela. Minha mãe ficou com meu pai. Só um ano. Depois eles se divorciaram. Então minha mãe. Foi ela. Durante toda essa vida. Meu avó paterna. É. É. E. Me viu casar. Me viu me formar. Me viu estudando. Me viu. Tendo sucesso aqui no YouTube. Com ASMR. Me viu nos programas de televisão. Me viu na Fátima Bernades. Que era o que ela gostava de assistir. Me viu no dia de noite. Me viu em um monte de programa. Ela viu tudo. Tudo que ela criou. Toda a força que ela passou pra mim. Eu sou uma pessoa muito forte. Eu já passei por altos focados. Pra quem já leu meu livro. Tudo isso vem dela. Porque ela era muito. Muito assim. De fibra. Sabe. De ferro. Nunca vi minha vó chorar. Pra vocês terem uma noção. Não na minha frente. Tá. Mas. Quando eu passei a mão nela ali. Eu tava tremendo. Porque eu não tava acreditando que ela tava ali. E ela tava tão serena. Parecia que ela ia acordar a qualquer momento. Que ela tava dormindo ali. E. Aí. Eu senti uma paz. E eu percebi. E eu entendi. Aí eu entendi que. Ela foi. Antes. Porque eu não queria que eu a visse. Vulnerável. E naqueles tubos. Naquela árvore de natal. De UTI. Eu não queria que fosse essa. Talvez a minha última visão. Porque a última visão que eu tenho. É do abraço que eu dei. Da jabuticaba que a gente comeu. E. Dela ali. E. Pleninha. Toda. Bonitinha. Descansando. Só a matéria dela ali. Descansando. Aí a gente. Aí subiu lá. E voltou pra casa. Aí no dia seguinte. Dois dias. Ou três dias depois. Brotou uma flor de abóbora. No meu jardim amarelo. Aí no outro dia. Eu recebi. Eu recebi. Buquês amarelos. Da. Cacau Brasil. Que eu fiz publi. Um dia depois de ter enterrado. Minha mãe. Eu tinha contrato. Para entregar. um dia. E era. Ela. Mandando sinais. Aí. Essa semana ainda. Eu fui no pet shop. Eu levei ela para tomar banho. Aí. A moça falou assim. Olha. Ela deu uma. Choradinha. Aqui no ouvido. Mas eu marquei. Com adesivinho. Na orelha dela. Aí quando eu li. Uma margarida. Amarela. Amarela. Aí a roupa. Da UTI. Chegou. Era uma roupinha amarela. Também. A roupinha amarela. Que eu estava procurando. Aí voltou. Óculos dela. Toda aquela coisa. Eu guardei. Algumas coisinhas. Guardei. Várias. Peguei o caderninho de receita dela. Trouxe para cá. A primeira coisa que eu peguei. Naquele dia. Foi só um caderninho de receita. E uma foto. Nossa. Que ela tinha escrito atrás. Uma declaração. Assim. De amor. E até falando. Se eu já morri. Reze por mim. Porque reza nunca é demais. E ela assim. Foi com a missão cumprida. Eu só. Quero emanar gratidão. Para ela. Por ter doado. Parte da vida dela. Para mim. É. Eu estou. Agora. Passando com outro luto. Na minha vida. Que aconteceu. E aí. Eu tenho dois lutos. Para processar. Não. Está sendo fácil. Um atrás do outro. Assim. E. Não que alguém morreu. Mas. Tipo. De coisas. Que aconteceram. E aí. Aconteceu algo. Depois. Comigo. Eu falei. Meu Deus. Mais um luto. Para processar. Tudo. No mesmo mês. Dia 4 de março. Não se foi. Foi dia 4 de março. Noito da manhã. E foi isso gente. Ela. Cumpriu a missão dela. Que eu fico muito. Claro. Com saudade. Eu fico muito triste. Às vezes. Porque ela foi. Assim. Foi. Sentado doente. Foi muito rápido. Foi dormindo. Até. Se desconforta. Me conforta. Que ela foi. Se dormindo. Tinha. Mas. Eu. Tava preparado. Eu. Acho. Nunca. Ninguém. Tá. Né. É. A gente. Vive a vida. Para se distrair. Do momento da morte. Porque a gente. A única certeza. Que a gente tem de tudo. É isso. Que cada um de nós. Vamos. Antes de partir. E aí. Agora. Fica comigo. Os ensinamentos. Que ela. Me. Me. Deu. Aqui. Eu. Ainda. Não. Sonhei. Com ela. Eu. Queria. Muito. Sonhar. Todo mundo. Fala. Que sonhar. Depois de um mês. Porque. Eu. Acho. Eu. Acredito. Que seja. Uma transição. Bem forte. Essa passagem. Tudo. Que fica. Os familiares. A energia. Que todo mundo. Troca. E. Eu. Só. Quero. Que ela. Saiba. Que. Eu. Sempre. Vou. Grata. Por. Tudo. Tudo. Que ela. Fez. O. 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 o meu, vendi o que ela me deu e devolvi pra ela o dinheiro e eu falei, não mãe a senhora só emprestou tudo bem que a senhora me deu mas eu tô devolvendo ela pagava a van da escola, da faculdade não queria que eu fosse a pé no sol pra escola, não deixava eu cozinhar ela era meio que essa provedora do lar, sabe então ela não me deixava fazer muita coisa só fui aprender morando sozinha só fui aprender a fazer um arroz morando sozinha desculpa o vídeo longo mas esse é o último vídeo o último único vídeo sobre o assunto muita coisa talvez mude daqui pra frente na minha vida uma das coisas das sensações do luto que eu tive é que muitas coisas perdem um sentido e outras começam a fazer sentido os meus medos sumiram todos porque o meu maior medo aconteceu e agora é como se nada me abalasse assim, sabe porque eu era muito moedrosa então eu tô em choque ainda às vezes eu sentia na hora do velório tinha uma hora que eu não conseguia mais chorar e nem falar e nem nada eu tava sentindo nada nada uma hora assim no enterro e aí alguém me explicou acontece essa anestesia nesse momento às vezes por alguns minutos pra você curtir a despedida porque se você ficar muito desesperada ansiosa você não consegue curtir essa despedida e aí foi isso eu fui entendendo muitas coisas eu sei que ela tá num espaço muito melhor que aqui mas a saudade fica, né? bom gente muito obrigada por assistirem até aqui e o luto é isso ele vai mudando de cor depois de um tempo sempre falam três dias três meses três anos e vai ser sempre lembrado o luto não passa você aprende a conviver vai ter coisas que você vai estar ali fazendo e vai sentir a presença da pessoa uma lembrança e um dia é um até breve, né? não é um tchau que nem ela me falou um telefone tchau acho que vai ser um até breve e eu espero que seja breve e é vai vivendo vai passar rápido a gente quer encontrar todo mundo, né? enfim é pessoal agora eu vou continuar com os outros vlogs aqui normalmente e é isso vida que segue vida não para tô voltando a trabalhar agora e muito obrigada pela paciência lá no canal de ICBR também que os vídeos estão um pouquinho mais curtos porque eu tenho que sugar muita energia pra isso e muito obrigada, gente um beijo no coração de cada um tchau